...a palavra de vereadores, visitas, quantidades, poderé, renalcas. Senhor presidente, eu venho, pego nessa noite, para tratar os dois assuntos. Primeiramente, a preocupação que Juctubi vem enfrentando é a questão da segurança pública. Nós estivemos hoje pela manhã, juntamente com o senhor, com o vice-prefeito, o vereador Ginho, o vereador Chiquinho, o vereador Dimas, na delegacia de polícia, no qual não foi levado o fato de uma família que sofreu uma agressão. E isso foi somente uma gota d'água para que pudessem iniciar um trabalho, que eu acho que daqui para frente deve ser retomado por todos os vereadores. Porque o número de assaltos que vêm ocorrer no nosso município é um absurdo. E hoje nós temos informações concretas de assaltos em propriedades na Palestina, Cachoeira do França, principalmente nos portos na beira da Represa, alguns sítios na beira da Represa, bairro da Palmeira também, algumas pousadas e algumas propriedades que são alugadas em final de semana. Isso é de grande preocupação. Porque na verdade nós enfrentamos uma questão da questão do atendimento, desse entendimento que nós temos, que a questão até foi discutida, inclusive, nas reuniões do CONSEC, foi discutida também na Secretaria de França Pública, também foi discutida nesta casa, na questão da pessoa que sofre lesão, assalto, qualquer tipo de agressão física, ela liga para o 9-0, e se o 9-0 cai em Osasco, e Osasco transfere para Junti. Então é uma grande preocupação isso. Nós temos duas linhas de entendimento, alguns entendem, que é bom, porque na verdade já é ser feito um controle através de um registro que fica na central do PON da Polícia Militar, e que com isso ela pode amanhã fiscalizar o trabalho da Polícia Militar e Juntiva. Mas isso é uma segunda corrente que entende que isso dificulta o atendimento, porque demora até repassar essa ligação para a Juntiva, até comunicar a Polícia Juntiva, e aí no qual todas as vezes que nós consultamos a P. Juntiva, nós enfrentamos a questão de efetivo, enfrentamos a questão de viaturas, e todas as vezes que nós vamos questionar essa questão dessa segurança, espalhamos nessa questão, é nos informar que nós não temos efetivo, é nos informar que nós não temos viatura, e nós entendemos até essa questão por ser uma grande extensão territorial no município, mas aqui fica o questionamento de o que nós vamos fazer, porque é a questão territorial, não dá para mudar. A questão do efetivo, nós estivemos assistindo a essa pública por duas vezes, conversando uma vez com o secretário, uma vez conversando com a chiqueira de gabinete, reivindicando naquela questão, naquela ocasião, aparelhamentos, no qual também foi feito pelo pessoal do Conselho, pelo presidente, por demais mentes, e que foi feito, foi feito o aparelhamento da delegacia, foi, alguma coisa foi atendida. Mas o grande ponto, que é a questão de mudar a classe da delegacia, e mudar a questão do atendimento, passaram as 24 horas, essa discussão continua. E na verdade, hoje, inclusive, na delegacia de polícia, conversando com o Dr. Josimar, eu fiz, claro, eu não tenho porquê esconder, e eu disse que eu frequentei todas as secretarias de Estado do governo Estado, eu fiz todas, mas que duas secretarias eu fiquei totalmente decepcionado. Seria a secretaria de cultura, que não deu nada para a injuntiva até agora, que agora parece e começou a lembrar a injuntiva. E a secretaria de violência pública, que na verdade, ela deu, ela reaparelou a delegacia, mas na questão de efetivo, não fez nada, ou se fez, foi muito pouco. Na questão de viaturas, eles entendem que nós temos várias viaturas, mas na verdade, o próprio delegado disse que nós temos duas, não somente, que até mais vão ser baixadas, porque estão o motor fundido, a reventar a suspensão, porque eles mandam para a nossa região carros que não são próprios. Nós temos 3 mil quilômetros de sinais, e na verdade, a viatura que eles mandam não aguenta nada, são viaturas novas, mas que na verdade, com pouco tempo, são destruídas em virtude das estradas que nós temos. Então, fica aqui a minha grande preocupação, hoje eu falo como um corretor de imóveis. Eu paro de falar como vereador, e falo como corretor, e falo como município. Então, apesar de eu moro numa chácara, e hoje eu tenho medo. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu vou para a minha casa e eu mudo toda hora o roteiro. Tem vezes que eu entro numa rua, saio na outra, tem vezes que eu tento a rua, subo de novo, porque na verdade eu tenho medo. Hoje eu tenho medo de morar em Juctiva. Então, a verdade é uma só. Não é aqui uma crítica nem à Polícia Militar, nem à Polícia Civil, mas é uma grande preocupação, porque hoje eu tenho medo de morar em Juctiva. Então, na verdade, nós temos aqui moradores da Cachoeira do França, e temos fatos que houveram ali, de um taxista que foi abordado, foi levado para aquela região, uma pessoa que inclusive é da congregação cristã do Brasil, e ele teve um corte, feito por fato, e quase levou a óbito. Então, na verdade, hoje existe um grande temor e tremor da população disruptiva. Então, eu espero que com essa nova reunião que vai ter, ainda que está sendo feito um trabalho grande pelo CONSEG, que está batalhando junto aos órgãos competentes, mas alguma coisa tem que acontecer de imediato, porque a Secretaria de Segurança Pública tem que olhar para a Juctiva. Porque, na verdade, eles se faziam estatísticas, comparando a Juctiva com grandes centros, como o Tabão da Serra, que é um município pequeno, mas de grande população, eles acham que o número de assaltos, de homicídios e lacrosírios lá, por ser maior, merece uma atenção muito maior do que a Juctiva, porque o índice aqui é pequeno. Mas, na verdade, o índice aqui não é pequeno, senhor presidente. O índice aqui é grande, porque muitas pessoas já não registram mais um violente de ocorrência, porque sabem da questão da impunidade, mas não impunidade pela questão de que a polícia não faz, mas talvez porque a polícia não está tendo condições de se fazer o serviço. Então, a gente espera aqui que nós possamos, a partir daqui de uma nova reunião que vai ser marcada, e o professor Pedro Gink solicitou, que nós possamos fazer aqui um repúdio. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que hoje não olha de um tipo com bons olhos, porque aqui nós temos 3 mil plantas oficinais, nós temos 569 plantas de extensão territorial, e Juquitiba, ela vive do sitiante do Chacareiro. A nossa economia é fraca, e se não for o sitiante do Chacareiro, eu como imobiliária que quebro, farmácia que está aqui também quebra, mercado que está aqui também quebra, porque a nossa população agora é carente. A nossa população não tem como sobreviver de recursos próprios, a não ser aqueles que moram aqui e trabalham fora, porque o recurso aqui hoje é de caseiro, é de sitiante, que deixa o dinheiro que circula com a gente de Juquitiba. Tá? Porque eu sou o próprio montal, que mora num sítio e que busca recursos e coloca o dinheiro dentro do município. Então, na verdade, hoje, muita gente faz isso. Eu mesmo trabalhando em 14 municípios fora de Juquitiba, eu busco meu recurso e gasto aqui dentro, no gasto fora. E isso é feito por todos os sitiantes e por todos os moradores. Agora, a grande preocupação, Juquitiba, era tranquilo pra morar. Eu lembro o tempo que se podia deixar o carro com tranquilidade na garagem.